Você vai ficar aqui, não adianta. Ele pode surtar, ele pode quebrar tudo, ele pode fazer o que for. A filha é minha, você é minha filha e você vai ficar aqui tá escutando. Você não vai sair daqui pra canto nenhum mais, minha Flubi. Olha, eu que é o filho. Vou te mandar você lá. Vou te mandar o senhor, você não sai daqui, rapaz. Mas nunca, mas nunca tem o que der. Não vai não, eu não deixo você ir mais não. Isso não vai sair não. Oxe, que cheguei a ela nessa casa aqui? O que é que tá acontecendo aqui, mulher? E que barrigão é essa menina? É o que, papai? Ela tá grávida. Tá grávida? Vai deixar ela à toa? E tu me escondeu esse tempo todo? Eu escondi não, eu não sabia o que fazer, Zé. Eu não sabia como te falar. Não, não tem isso não, debaixo do meu teto, mulher. Debaixo do meu teto, não é minhas vistas eu não vi esse negócio acontecer. É minhas vistas. Não, eu não faço isso não, isso não dá certo não, rapaz. Por que você já saiu já? Quem é um pai dessa criança? Eu não quero aqui dentro não. Vai sair ela, vai sair você e vai sair criança. Vai sair todo mundo nessa casa aqui. Vai sair todo mundo nessa casa aqui, vambora. Arrumar roupa todo mundo aqui. Não vou arrumar nada. Vai sair todo mundo, vambora. Eu vou ficar aqui dentro de casa com minha filha, quem tem que sair é você. Você vai sair sim, vai sair por bem ou por mal. Vai sair todo mundo na minha casa. Não vou sair. Para homem. Para. Sai. Bora. Sai. Vai sair todo mundo. Eu não vou sair. Para. Não vai sair eu nem ela. Vai sair sim. Bora. Saia. Eu não vou botar minha filha pra fora. Vai sair todo mundo. Vai sair todo mundo. Vai sair todo mundo aqui. Bora, bora. Para. Eu não vou sair. Vai. Vai. Saia. Para. Para com isso. Abre isso aqui. Eu não vou sair não. Essa casa também é minha. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou ficar de dúvida aqui. Olha. Fica de dúvida. Fica de dúvida. Por que é isso menina? Eu não vou ficar grávida mesmo. Eu não vou ficar de dúvida. de agora? E agora? Jesus vai ficar... Quem é o pai? Comece. Cretinho. Ô meu Jesus! Eu vou descobrir agora onde ele está. Pera aí que eu já volto lá contigo. Forrrro meu filho. Uh. Vaga pra mim, mãe, faz tempo de me botar pra fora. Eu não quero é a Rafaela. É ela que vai procurar o pai do Cidela. Ah, onde? Não quero se fazer amizade de nada, rapaz. Vem aqui pra lá. E a boca do fundo. Seu pai não soube. Eita, e agora? Oi, irmã Né. Deixa eu passar um tempo na tua casa, irmã. Eu deixo, eu boto lá em casa. Até arrumar o barrago. É, a gente vai arrumar um lugar pra colocar você. E ela gaga, minha filha. Fome, a gente não vai passar, não. A gente vai lá pra cá. A gente não vai passar fome, não. Vamos. A gente vai passar fome. A gente vai passar fome. Cumpade Tem que conversar com você, cumpade Que foi, homem? Que foi? Tô cheio de problema, homem Tô cheio de problema Da minha filha? Sua filha? Ah, se for que tá grávida, já tô sabendo já Já botei pra fora, já Botei ela, botei mãe Botei todo mundo pra fora Eu tava lá em casa, rapaz, escondendo essa gravidez, rapaz E você tava coitando nada, cumpade Eu falei, vou avisar ele, que esse negócio tá errado, rapaz Ainda bem que você veio, cumpade Ainda bem que você veio, eu não quero não Nem ela, nem a filha, nem a mãe Nem a criança, eu quero ninguém na minha casa Esse tempo eu tô lá em casa Tá lá na sua casa, cumpade Não, ainda bem que você fez certo Eu não quero nada na minha casa, não E ela que chega aqui, eu boto pra fora de novo Tá certo, tá certíssimo Poxa, não pode acordar não É tudo assim, meu irmão Tem uma cama aqui Acorda no quarto mesmo Desse quarto aí pra você Assim a gente vai cuidar dela Calma A gente vai resolver Não é só pra você não Eu já sabia que ia ser assim Por isso que eu não falei pra ele Eu já sabia que ia ser assim Eu já sabia que ia ser assim Não, pra não ter problema, cara dieses tourism Não, por isso que eu não fico Que viaja mais E aí E aí